Música Olá, salve, salve! Várzea News na área e hoje direto do estádio municipal de Marília, onde aconteceu a primeira partida da final do NBB 2015-2016, entre Bauru Basquete e Flamengo. O Flamengo acabou levando por 83 a 77. Então, para você que não assistiu o jogo e também não veio no ginásio, vamos ver um compacto de como foi esse jogão. Roda! Música 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 Infelizmente nós perdemos, vamos ver o que a gente errou, ainda tem muita coisa pela frente. Para ser campeão tem que ganhar três jogos e estar 1x0 para eles. Nosso time tem plenas condições de ganhar em qualquer lugar e vamos com tudo lá para o Rio e conseguir a vitória. É uma final, não tem como pensar em outra coisa a não ser vitória e vitória. Eles defenderam bem, tiveram mérito. Eu acho que o fator decisivo foi a volta do nosso quarto-quarto, onde nós tomamos 3x11 ou 3x0. E num jogo equilibrado, num jogo parelho, numa final onde você deixa desgarrar assim, fica um pouco difícil de a gente recuperar. Mas o jogo playoff é assim, a gente perdeu hoje, mesmo que nós perdemos hoje nós temos condição de ir no Rio e ganhar. Quem não acreditar que isso não possa acontecer, não precisa nem ir para lá. Nós vamos analisar ainda o que a gente precisa fazer. Não vou falar agora exatamente tudo, tem que olhar o jogo, ver os erros que nós cometemos. E aí sim, em cima disso, numa análise mais fria, a gente tem condição de reverter isso no Rio. E jogar no Flamengo é saber que você, em qualquer lugar que você vai jogar, vai ter uma parte, nem que seja uma parte pequena da arquibancada, mas vai ter lá a nossa torcida. E assim como foi na final do ano passado aqui, hoje tinha uma parte da torcida presente. E é muito gratificante para a gente, cara, esse reconhecimento de a gente entrar em quadra sabendo que tem uma galera que está ali empurrando o time para a vitória. O Flamengo conseguiu abrir uma diferença e no final eles trocaram a defesa e a gente não conseguiu também se achar no jogo, no ataque. Mas foi um bom jogo, não tem nada definido. A gente queria ter feito 1x0 em casa, porque a gente sabia que era uma grande chance de abrir a série, né? Porque lá no Rio vai ser bem difícil, mas é playoff, cara. Porque para ser campeão tem que ganhar 3 e não tem nada definido. Primeiro, acho que assim, o nosso time tem uma maturidade para entender que 1x0 na série é uma coisa importante, mas nós não estamos jogando essa série para fazer um ponto ou para a gente ganhar um jogo só. A gente está jogando essa série para buscar o título da competição, então ainda não tem nada. São duas vitórias ainda que a gente precisa. Vem a série quem ganha duas partidas, três partidas e agora faltam mais duas para a gente. Para a gente focar agora no que nós queremos lá pela frente e essa aqui tem que servir só de um ânimo, de uma ducha aí de capacidade que esse time tem de superar a dificuldade e buscar o que falta para a gente. Acredito que a maturidade da equipe e como o nosso time consegue rodar os jogadores, acho que isso faz com que a gente esteja para o final do jogo de uma maneira condizente em jogar com intensidade, em fazer com que o adversário erre e acho que foi isso que aconteceu hoje para que a gente pudesse sair daqui com a vitória. Nós demos um grande passo aqui hoje, ganhamos a primeira partida fora de casa, isso é muito importante, mas é cabeça tranquila, não tem nada a ganho, são dois jogos no Rio agora, a gente espera contar com o apoio da nossa torcida lá e vamos ver o que acontece. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos para o resultado da Vars e Amariliense. Eu volto já! AC Carioca, especializada em material para festas, linha completa com várias opções e capacidade para grandes eventos. oferece também para bufês serviço de garçom, sorrasqueiro e decoração, tudo com qualidade e quantidade para suprir suas necessidades, com um ótimo preço. O seu evento terá um serviço completo, com muito conforto aos seus convidados. AC Carioca, ligue 34135751 e agende uma visita em um de nossos três endereços. AC Carioca. O melhor do milho verde em pamonhas, curaus, sucos e bolos. Pamonha na palha. Vendas no atacado e no varejo. Delivery através do 34252131. Na Companhia do Sabor você aprecia uma comida caseira de qualidade e não paga a taxa de entrega. Aberto de segunda a domingo. Companhia do Sabor. Várzea News de volta e agora vamos para os resultados da Várzea Marilhense. Pela Copa 1ª e 2ª Divisão 2016, o Azaleia VR goleou por 12x1 o SMT Nova Marília. Já o Parma Marília ficou no empate em 3x3 com o Alto Cafezal. Portuguesa do Morro também ficou no empate com o Corintinha, 2x2. Construtora Tocha goleou por 8x2 a equipe do Grêmio Eldorado. Costa e Silva 0x0 com o CDHU e Grêmio Teutônio 3, Atlético Marília 3. Muito bem pessoal, este foi o Várzea News de hoje e eu quero agradecer a Companhia do Sabor, Pamonha na Palha e ao Espaço Leandro Gustavo. E em breve também uma super promoção do Centro Automotivo Striker para você telespectador do Várzea News. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo programa. Fui!